Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari aqui do canal MariSol Receitas e Dicas e olha só o que temos para hoje, esse delicioso bolo de chocolate nega maluca, tá? Essa é uma receitinha simples e fácil de fazer e gente, eu fiz esse bolo aqui com achocolatado Nescau e esse bolo fica maravilhoso, uma delícia e é super, super fácil de fazer. Agora vamos a nossa receitinha do dia. Então meus amores, hoje eu estarei compartilhando com todos vocês um delicioso bolo de chocolate nega maluca feito com Nescau. Esse bolo é super, super fácil de fazer. Agora vão aos nossos ingredientes. Eu vou estar precisando de 3 ovos pequenos, uma colher de fermento para bolo, uma xícara de achocolatado Nescau, vale lembrar que você pode substituir pelo chocolate 50%, 150 ml de óleo, 320 ml de água quente, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de açúcar, ok? Agora vamos preparar essa delícia. Vamos lá gente, aqui eu tenho o meu bolo. O que eu vou fazer? Eu vou começar colocando aqui os 3 ovos e vou estar colocando o açúcar, tá? Agora eu vou dar uma misturada aqui, para depois estar colocando o óleo. Agora eu vou estar colocando o óleo. Vamos misturar. Eu já misturei o óleo, muito bem. Agora eu vou estar colocando aqui, uma xícara de achocolatado, tá? Se você for usar o chocolate 50%, você pode estar usando menos, porque o chocolate 50%, ele não tem, ele não tem muito doce. Agora eu vou colocar aqui a água. Água quente, tá gente? Agora vamos misturar muito bem. Se você quiser o seu bolo bem pretinho, coloque um pouquinho de bicarbonato também, tá? Uma colherzinha de sobremesa. Visto que eu já misturei muito bem, agora eu vou estar vindo aqui, ó, com uma colher de fermento, certo? Já vou estar colocando aqui a minha farinha de trigo. Agora é só misturar. A minha massa já está prontinha, ok? Agora eu vou estar colocando aqui na minha assadeira, que já está super untada, tá? Com farinha de trigo e margarina. Agora vamos lá. E eu vou estar levando para assar na temperatura de 180 graus de 35 a 40 minutos ou até menos, viu gente? Porque o meu forno é muito rápido. Então, até daqui a pouco. Olha, enquanto o nosso bolo vai assando, eu vou fazer uma cobertura bem simples para a gente estar colocando por cima. Eu vou estar precisando de uma caixinha de leite condensado, tá? Aí eu vou estar precisando de... Vou estar utilizando margarina, mas você pode estar utilizando a manteiga, ok? Agora vamos colocar o Nescau. Uma. Eu vou colocar, gente. Três. Quatro colheres. Aí você usa a quantidade que você achar necessário, tá? Se for um chocolate 50%, você pode estar usando menos, tá? É até mais saborosa a cobertura com chocolate 50%, porque o Nescau tem bastante doce, né? Agora é só a gente estar aqui misturando e vamos levar para o nosso fogão. Pronto. Eu trouxe aqui para o fogão. Eu já acendi o fogo, tá? Eu vou deixar aqui no médio, tá? Agora é só seguir misturando, mexendo, até começar a ferver e quando tiver no ponto certinho de eu desligar e estar colocando o creme de leite, porque eu vou estar colocando o creme de leite também, ok? Aí eu volto. Voltando aqui, olha, a nossa cobertura já está quase prontinha. Está soltando do fundo da panela, tá vendo? É desse jeitinho aqui. É aquele brigadeiro, mas é aquele brigadeiro brigadeiro mole, né? Agora o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou estar aqui desligando o meu fogo, tá? Aí eu vou estar colocando aqui creme de leite, a metade de uma caixinha de creme de leite, mais ou menos isso. deixa eu colocar aqui. Agora eu vou misturar muito bem isso aqui e vai dar uma afinada aqui na textura. Prontinho, eu já misturei, só que eu quero essa textura um pouquinho mais grossa, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou estar ligando o fogo novamente e vou deixar ferver mais um pouquinho. Aqui ainda tem um pedacinho de creme de leite, né? Mas não tem problema. Vou dar só uma engrossada básica aqui, tá? Porque quando ele esfria, ele também engrossa. Olha, eu deixei aqui mais ou menos uns dois minutinhos só. Agora eu vou desligar aqui o fogo, ok? E a nossa cobertura já está prontinha. Agora é só esperar o nosso bolo ficar pronto. Olha, o meu bolo já está assado, ele ficou 35 minutos no meu forno assou super rápido. Mas vale lembrar que esse tempo varia de cada forno, ok? E pra você saber se o seu bolo já está assado, é só você estar vindo com uma faca ou um palito de dente e estar espetando no seu bolo, certo? Se sair assim, limpinho, é porque o seu bolo já está assado. Agora eu vou desenformar pra gente estar colocando a nossa cobertura. Pronto, eu já desenformei o meu bolo e olha como ficou super bonito esse bolo de chocolate. Agora, eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, a minha cobertura, tá? Essa é uma cobertura super, super simples. Olha só, gente, ela deu uma engrossada, tá? Mas é assim mesmo. Agora eu vou estar colocando aqui por cima do nosso querido bolo. Tá super bacana. Olha, o meu bolo já está prontinho e veja como ficou bonito. Só faltou um granulado, mas eu não tenho no momento, então vai ficar assim mesmo, viu gente? Olha só que gostosura. Agora eu vou estar tirando aqui uma fatia bem bonita pra gente estar saboreando. Esse bolo aqui em casa, gente, faz o maior sucesso com os meninos. É a cara deles, bolo de chocolate. vamos lá. Olha isso, gente, olha que gostosura. Deixa eu só organizar isso aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. Olha isso, olha que delícia. e aqui está a minha generosa fatia de bolo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. Olha isso, gente, se eu tivesse feito ele com chocolate 50% ou 100%, tinha ficado mais pretinho, tá? Mas como eu fiz com o Nescau, fica mais claro, mas fica uma gostosura. Agora vamos saborear. esse bolo fica uma delícia mesmo. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que o sucesso é garantido, gente. E vamos combinar que essa receita é muito simples de fazer, ok? E olha só que maravilha. Então, essa é a minha sugestão de hoje, esse delicioso bolo de chocolate nega maluca, uma receita muito saborosa. E se você gostou aqui dessa receitinha, desse meu bolo, não esqueça de deixar o seu gostei e vamos também compartilhar com todos os seus amigos que é super importante, viu, gente? E se inscreva também aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, ok? E também me siga no meu Instagram marialima oficial. E deixe seu comentário aí abaixo se você já fez esse bolo e se você gosta de bolo de chocolate, ok? Então é isso, meus queridos, fiquem todos na paz, até o próximo vídeo, até a próxima receitinha e bom apetite! Tchau, tchau!